Música Fala manos, cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e manos, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais um novo pack Dessa vez o pack que eu vou tá mostrando aqui pra vocês é o pack do Fogo das Sombras Ele saiu tem mais ou menos dois dias na loja, ele saiu era terça-feira E esse daqui é definitivamente o maior pack que a Epic já fez, ele vem com 13 itens, eu nunca vi eles fazerem um pack tão grande Então ele vem com 13 itens, eu não tô aqui na tela dos itens porque eu comprei pelo mobile pra não correr mais se isso tiver errado nem nada do tipo Então eu vou tá deixando um print aí na tela pra vocês da hora que eu comprei o pack Mas enfim, ele vem com 13 itens, eu pensei que esse pack ia ser absurdamente caro, pelo que eu estava dizendo Ele ia custar ali por volta de 150, 200 reais Mas ainda bem, não foi esse preço, ele tá ali no preço dos packs normais O pack das lendas de gelo lá, por exemplo, ele foi esse preço e veio muito, muito menos coisas nele Então o preço desse pack tá muito ótimo, vem muita coisa, vocês vão ver aqui Então vou começar mostrando aqui pra vocês os itens que a gente recebe nesse pack A gente recebe aqui 3 skins, ele é uma mistura de todos os pacotes que a gente já teve Então ele tem uma mistura de sombras, sombrio, lava, ele tem mistura de várias coisas A primeira skin que a gente recebe aqui é a Ark das Sombras E ficou linda, cara, sério mesmo A Ark já é uma skin muito, muito bonita Mas essa versão dela aqui ficou simplesmente absurdo Tem aqui também o Homem de Lava, que é o Presságio Que também ficou sensacional, essa daqui na minha opinião foi a melhor skin do pacote Eu achei que ele ficou absurdamente bonito Ficou muito, muito legal Dificilmente eu gosto tanto assim das skins de lava Mas essa daqui ficou muito, muito boa, sério mesmo, eu gostei demais E por último a gente teve aqui a Power Short Sombria Que não sei, cara, não sei o que eu achei sobre essa skin Eu vi muita gente que gostou, mas sei lá, eu achei que eles exageraram um pouco na maquiagem da cara dela Ela ficou com um rosto muito estranho Então, não sei, de costas talvez ela seja usável Mas sei lá, ela não foi a que eu mais gostei Sem sombra de dúvidas, enfim As mochilas que a gente recebe são as mochilas de cada um deles Tem aqui as asas da Ark, que são as mesmas asas que ela tem normalmente, porém de outra cor A capa do homem, que é a mesma capa que a dele também, porém aqui na versão de lava E por último a guitarra da Power Short Que foi literalmente o melhor item desse pack, na minha opinião Essa guitarra ficou absurdamente linda, cara Eu gostei demais, sério mesmo Ela já é uma das minhas mochilas favoritas, sem dúvidas Então, de skins e mochilas são isso Agora a gente recebeu aqui também três picaretas Uma pra cada skin, obviamente Então a gente tem aqui a picareta da Ark Que é essa aqui Todas elas são duplas, isso eu não gostei Mas enfim Então tem aqui a da Ark A do homem, ficou muito, muito bonita Foi a mais bonita na minha opinião E por último a da Power Short Que também tem um efeito muito lindo, cara Todas elas ficaram bem bonitas Mas como eu disse pra vocês, elas são duplas Podiam ser picaretas únicas, ficariam bem mais legais Mas enfim A gente recebeu aqui também três envelopamentos Um pra cada skin, esse aqui é o da Ark São envelopamentos simples, porém bem bonitos O do homem E por último, o melhor de todos O da Power Short Que ficou absurdo, sério mesmo Eu mostrei ele ali em game bem rapidinho pra vocês No vídeo do Rex da Trícera Então ele ficou bem bonito, cara Eu gostei demais desse envelopamento E por último, o último item que a gente recebeu aqui Foi um emote, unificação Geralmente esses pacotes nunca tem emote E esse aqui foi o primeiro pacote com emote Quando vem com emote é um emote embutido Mas esse aqui não, ele é realmente um emote Olha só Não entendi muito bem esse emote Mas enfim, ele é normal Bem legalzinho E é isso, mano A gente recebe esses treze itens Três mochilas Três skins Três ficaretas Três envelopamentos E um emote O pack fica nessa aba aqui E ele custa noventa reais Cara, não é nada caro É um pack totalmente de boa Pelo tanto de coisas que vem Enfim É tudo isso aqui Eu vou mostrar Eu vou fazer pra vocês o mesmo esquema Que eu fiz hoje em dia do final Porque são muitos itens pra mostrar Então eu vou mostrar tudo Da forma mais resumida possível Vou fazer aquela transição Normalzinha lá dentro do jogo Pra mostrar primeiro Todas as skins Depois eu mostro todos os combos E os combos vão ser limitados A dez itens Cada um deles Porque senão o vídeo vai ficar gigantesco Mas enfim Já tá tudo equipado aqui Manos Eu vou começar mostrando a Ark Pra vocês Então já tá direitinho aqui A mochila, a picareta E o envelopamento E é isso Eu vou puxar lá pra gente ver Ela em game Já volto Então manos Cheguei aqui Essa é a Ark Em game É a Ark Que todo mundo já conhece Três skins São uma reskin Das skins originais Ela só muda a cor Então Essa aqui é a Ark Ela ficou muito Muito mais bonita Do que a original Eu achei muito legal Que ela tem uma textura Na roupa dela Quando baixa a iluminação Você consegue ver Então No geral Eu gostei demais Demais Dessa Ark Não é uma skin Que eu vou usar Mas é uma skin Muito, muito legal Pra ter A asa dela é a mesma coisa Aquela asa gigantesca Que ninguém usa Por causa do tamanho dela Mas é uma asa bem bonita Fica bem legal Pra tirar umas prints Como eu disse pra vocês Eu não vou me aprofundar muito Vou mostrar tudo aqui Da forma mais resumida possível Caso vocês queiram mais detalhes Em alguma skin Vocês me digam Que eu faço um vídeo separado dela Essas aqui são as picaretas dela Eu achei bem legazinhas Porém Eu não usaria Porque, sei lá Picaretas duplas Não me chamam muito a atenção Mas, enfim Elas ficaram bem feitas Pelo menos Bem legais Então Eu vou mostrar aqui pra vocês O som delas Bem rapidinho Eu vou mostrar só o som Batendo normalmente Quando você pega na mão Pra não ficar muito longo Não atrapalhar muito No vídeo Enfim Esse é o som dela Quando você bate normalmente Esse é o som Quando você pega ela na mão Ela tem um som bem de boa Que não atrapalha muito Na sua gameplay Eu achei bem legal Essa é a skin mirando em pé Não tampa nada Pra sua visão É a arca normal Totalmente simples Totalmente clean Bem bonita Essa é ela mirando abaixada A skin, enfim Não tampa nada de nada Nem a arma Ela chega a cobrir Mas A asa dela É aquilo Como eu disse pra vocês É uma arma distante Que pode atrapalhar um tanto Enfim Bem legal Deixa eu mostrar aqui pra vocês O envelopamento Esse é o envelopamento dela É um envelopamento bonito Mas eu usaria o preto Bicho papão com ela Porque eu acho que ficaria Bem mais bonito Eu gostaria bem mais De usar com ela Enfim Ficou bem legal Gostei bastante Bem bonito Deixa eu mostrar aqui pra vocês Bem rápido o emote também Um emote bem bizarro Mas eu achei bem da hora Gostei bastante Do estilo dele Deixa eu fazer um aqui no escuro Eu tenho um efeito bem legal Eu curti bastante Vou mostrar pra vocês A movimentação dela Bem rapidão Lembrando Se você não usa Meu código de criador Meu código de criador É o código marcom Você me ativete demais Usando ele E é isso manos Bora lá pra movimentação Então é isso manos Ela tem bastante Movimentação na roupa dela Aquela parte ali de baixo Se mexe bastante O cabelo dela Se mexe bastante Eu acho bem legal O skin que tem movimentação Como eu sempre digo Pra vocês Mas enfim Essa é a skin A primeira skin Eu gostei bastante Do estilo dela Só não usaria a asa Mas no geral Ela ficou muito muito bonita Eu gostei demais dela E é isso manos Eu vou trocar de skin Ali rapidinho Pra gente ver a próxima skin E já volto Então manos Cheguei aqui Essa é a segunda skin A Power Short Ela também é a mesma coisa Que a Power Short original Só mudou as cores E agora ela tem um efeito Do cubo ali na calça Como todas as skins do cubo tem Então eu achei que ficou Muito muito lindo Cara De costas ela ficou absurda Como eu disse pra vocês Na minha opinião A única coisa que estragou Essa skin Foi a maquiagem dela Que deixou ela com uma cara Muito bizarra Mas assim Tá totalmente de boa Dá pra usar muito Muito de boa A guitarra dela ficou Linda Simplesmente linda Eu gostei demais Demais Dessa guitarra Ficou muito legal O estilo dela A cor dela Eu gostei muito Sério mesmo E aqui também A picareta dela Ela ficou com um efeito Muito da hora do cubo Deixa eu já pegar aqui Sua arma Pra gente ver Ela ficou com um efeito Muito, muito bonito Do cubo Olha essa luz Que fica passando nela Esses relâmpagos Eu achei que ela ficou Muito sensacional Então bora ver aqui O som dela Esse é o som Quando você bate normalmente Esse é o som Quando você pega Ela na mão Como eu disse pra vocês Eu não vou me aprofundar tanto Até porque o som dela De quando pega na mão De quando bate nas coisas É bem parecido Então eu vou mostrar aqui Mais superficialmente mesmo E é isso Manos Bora ali ver a movimentação Dela bem rapidão A mira dela bem rapidão Então essa é ela mirando em pé Bem clean Totalmente simples Ela é bem magra Não atrapalha nada Na sua visão E essa é ela mirando abaixada Mesma coisa Também totalmente clean Não te atrapalha em nada Não compra nada A mochila também não Como a mochila é bem simples Bem fina Então no geral é isso Muito limpa Muito de boa Gostei bastante E tá aqui o envelopamento Definitivamente não é um envelopamento Que eu usaria com ela Porque ele é rosa E ela é roxa Então não acho que fique legal Eu usaria aqui o do Kevin Que encaixar perfeito com ela Mas enfim Bora lá pra movimentação dela Bem rapidinho Manos Deixa eu mostrar aqui Com vocês o emoji antes Achei que com ela Ficou bem mais legal Do que com a Ark Mas enfim Bora lá pra movimentação Então no geral é isso Manos A Power Short Não tem absolutamente nada De movimentação Nem nela Nem na mochila Nem nada Ela é uma skin toda Com a roupa grudada no corpo Sem nenhuma movimentação O cabelo dela também não se movimenta Então no geral Nesse ponto Ela é bem simples Bem sem graça Mas eu gostei bastante Cara Só não é a minha favorita Por causa do homem Mas ficou muito Muito bonita Então É isso No geral é isso Agora Vou puxar lá pra gente Ver o homem Vou equipar Do conjunto dele Direitinho E já volto Então Manos Cheguei aqui Essa é a última skin A skin do homem Como eu falei pra vocês Ele é a mais linda Sem sombra de dúvidas Olha os detalhes Dessa skin Essas lavas Que tem nele É tudo muito Muito bonito Eu achei assim Uma skin absurdamente Bem feita Gostei demais Cara Não tem muito o que dizer Ele foi sem dúvidas Um dos melhores itens Do pack pra mim Eu gostei muito Muito Tanto da capa Quanto dele Ele fica soltando chamas O tempo todo Olha só Ele solta uma fumaça preta Tanto ele Quanto a picareta Quando você anda Ele solta uma fumaça Então No geral Eu achei isso Muito Muito legal Sério Mas eu gostei demais O detalhe dele A capa dele também Ficou muito Muito bonita É a capa do homem Padrão Pra quem não conhece O homem é a única Dessa skin Que eu não tenho Padrão Porque ele custa 2 mil Vb Sei lá Cara Eu nunca achei ele Tão legal Assim pra pagar 2 mil Vbugs nele Mas enfim Essa versão ficou Muito, muito legal A picareta também Ficou bonita demais Ela é a mais detalhada Das três Eu acho Então achei bem legal Bora ver aqui O som dela Esse é o som Quando você bate Normalmente Esse é o som Quando você pega Ela na mão Muito de boa Ela tem um som Bem legalzinho Bora olhar aqui agora O envelopamento E ele mirando Então esse é ele Mirando em pé Bem de boa Não atrapalha em nada De nada Na sua visão Ele tem um capuz Mas não atrapalha em nada E esse é ele Mirando abaixado Também não te atrapalha em nada É uma skin bem limpa Bem simples Então no geral Eu gostei demais Demais do estilo dele E aqui o envelopamento Que esse sim Foi um que eu achei Que ficou muito legal Com a skin Eu gostei bastante Ele tem exatamente O mesmo tom de cor Dele ali na frente Então ficou bem legal Porque o da Power Charge Por exemplo Ele é pink E a skin é toda roxa Mas isso aqui Ficou bem bonito Então bora lá Ver a movimentação dele Mano A movimentação dele Deixei bem legal Por causa da capa Eu acho Então bora lá Deixa eu esperar Se é a velocidade Aqui Só bora Então é isso Errei a build de leve Ele sei lá Por que que eu errei Mas tá bom Então é isso Como eu disse Para vocês Ele tem uma movimentação Bem legal ali Por causa da capa A capa Deixa uma movimentação Muito muito da hora Na skin Que eu gosto bastante Por exemplo Eu não uso Mas eu acho Que fica bem bonito Bem legal Então é isso Cara Essa foi a última skin Eu gostei demais Demais do estilo dele Eu achei muito da hora Uma skin muito simples Muito discreta Com certeza Eu vou usar bastante ele E é isso Manos No geral é isso Agora eu vou puxar lá Para a gente ver Todos os combos De todas as skins De mochilas E já volto Ah Antes de tudo Eu esqueci de fazer o emote Para vocês verem Como fica com ele Então é esse aqui É a mesma coisa Com todos os skins Mas é legal mostrar Então é isso Agora sim Eu vou lá Para a gente ver Os combos E já volto Manos Então Manos Cheguei aqui Agora Bora para os combos Vamos começar Aqui na ordem Que eu mostrei Para vocês Então a primeira skin Que eu vou mostrar Aqui vai ser a Ark Como eu disse Para vocês O limite vai ser De 10 combos Cada A única coisa Que eu vou adicionar A mais aqui Vão ser os itens Relacionados A skin Por exemplo Como é a Ark Das sombras A gente tem 3 mochilas Das sombras Então essas mochilas Aqui elas vão contar Como uma mochila só Enfim Eu vou mostrar 10 itens aqui No geral Então bora lá Começando aqui Pelo laço Da líder da equipe De abraços Fica perfeito Lindo com qualquer skin Não tem como As asas da Ark Original Também ficou muito Muito legal Com ela Gostei bastante Fica bem bonito As asas do anjo Normal também Gostei bastante Dessa asa Com ela Ficou bem legal Estudo do cavaleiro negro Perfeito Muito Muito bonito Não sei se eu usaria Por causa do detalhe Vermelho ali Mas ficou bem bonito Matéria escura Do Voyager Sombrio Muito muito legal Tem um detalhe ali Em azul e tal Mas dá pra usar Mochila do assassino Do John Wick Perfeito também Combina totalmente Com o estilo preto Da roupa dela Gostei bastante Bolsa de arma da Sofia Num geral assim Eu gostei bastante Dessa mochilinha com ela Tem um detalhe ali Em dourado e tal Mas dá pra usar Bem de boa Bolsa da caveirinha Sombria Muito muito bonita Combinou perfeito As mochilas sombrias Todas ficam muito legais Então gostei bastante Asas perfeitas Do Sombra Perfeita Muito muito lindo Eu acho que é aqui Uma das melhores mochilas Com ela fácil Então ficou muito muito bonito Asas do Sombra Oculta Mesma coisa Muito lindo também Essa daqui até combinou melhor Porque fica tudo preto Mais dark Assim no estilo dela Então gostei bastante Asas da Ávida Sombra Muito legalzinha também Eu não sou muito chegado Nessa asa Mas ficou bem legalzinha com ela Guitarra da Power Short Sombria Eu vou deixar aqui Porque é do mesmo pack Por mais que não combine Eu vou mostrar pra vocês Então bem legal Gostei demais Nessa mochila As próprias asas dela Asas da Ark e das Sombras Perfeito Muito muito linda Capa do Batman Dos quadrinhos Encaixou bem com a skin Eu achei que ficou legal Assim por causa do preto dela Então eu gostei bastante E por último A capa do Homem Vulcânico Então tá aqui É isso Essas foram as mochilas Que eu mais gostei Aqui com ela Eu não vou separar as melhores Porque eu já mostrei pouquíssimas aqui Então essas foram as que eu mais gostei Bora agora aqui pros combos Com a asa dela Então essas foram as skins Que eu separei Como eu disse O que for sombrio Vai contar como um único item Então bora lá A própria Ark original Ficou muito muito bonita com ela A cor não combina tanto assim Mas ficou bem bonitinha Combina por ser a asa dela O caos Ficou perfeito com o caos Gostei bastante Muito muito bonito com ele A masa bem legal Bem simples Então fica bem legal Líder da equipe de panda Encaixa bem com ela Porque ela é preta e branca também Só tem uma cor ali Um pouco mais apagada Mas fica bem bonitinho O marshmallow também ficou bem legal O branco eu achei que é muito próximo Ao da roupa dele Então ficou bem bonito Eu gostei bastante Aqui a própria Ark das Sombras Já mostrei pra vocês Perfeita O Homem Vulcânico No caso em português Ele é o Presságio Mas eu sei que chamei ele de homem Então é mais um costume mesmo Porque em inglês o nome dele é homem Mas enfim Ficou bem bonito Sombra perfeita Sensacional cara Gostei demais Demais dessa asa com ele Olha que absurdo que ficou Ficou muito muito lindo Eu só não uso por causa do tamanho Porque sério mesmo Ficou muito bonito Eu gostei demais O drible do pacote da Nike Na cor preta A cor padrão dele Eu achei que ficou muito bonita com ele Olha que da hora cara Dá um estilo muito legal Pra que se fiz essa asa As outras cores dele Obviamente não combina Só na preta Ficou legal Caveirinha sombria A mesma coisa Que sombra perfeita Ficou lindo Lindo demais com ela Gostei muito Bola oito Aqui no estilo bola oito E aí tem o estilo branco Também Vai do seu gosto Achei que ficou bonita demais Com os dois Gostei bastante Dessa asa com ele Mas vai do seu gosto Eu acho ela mais bonita Então eu deixei ela aqui Ficou bem legal no estilo padrão O verde não combina Então no geral É isso Manos Essas foram as skins Que eu mais gostei Agora bora pros combos Com a próxima skin Manos Vou separar lá E já volto Então Manos Cheguem aqui Agora bora pros combos Com a power short Como eu disse pra vocês Vem a seguir nessa ordem Então bora lá Essas aqui foram as mochilas Que eu separei pra ela Tem mais mochilas Porque a gente tem Bastante mochilas sombrias No jogo Mas enfim Bora lá Bem rapidão Pro vídeo não ficar gigantesco Começando aqui Pelo laço Da líder da equipe De abraços Perfeito como sempre Gostei bastante com ela Asas do anjo Caído Sensacional Encaixou perfeitamente Com a skin Tem a cor muito mais próxima Com a dela A guitarra da power short Original Eu só separei aqui mesmo Por ser da power short Original Mas não combina tanto assim Enfim Era só pra mostrar Pra vocês mesmo Agora aqui as mochilas Sombrias O cubo coringa Perfeito Combina totalmente Com o efeito Da calça dela Olha só ali Até se movimenta junto Então fica bem legal Escudo da cavaleira rubra Sombria Mesma coisa Fica muito muito bom Esse daqui Ficou sensacional com ela Gostei muito Combina perfeitamente Com as cores dela Bolsa da bombardeira sombria A dark bomber Linda demais demais Também As asas da arc Já mostrei pra vocês A arc das sombras Perfeito Bem bonitinha Runa da ilusão Do delírio Definitivamente Foi uma das que eu mais gostei Ficou muito muito legal com ela Eu tenho gostado demais Demais dessa mochila Então ficou muito bom Gostei bastante Capa vampírica Do vampiro Perfeito Olha ela de frente Fica muito lindo Esse detalhe em rosa Da capa Então ficou muito muito bom Eu gostei bastante Perfeito Asas índigo Do luz negra Linda demais também Aí o estilo vai do seu gosto Se você quiser algo Que não brilhe Use esse daqui Mas as duas formas Fica muito muito linda A própria guitarra dela A guitarra das sombras Sombras não Sombria A guitarra sombria Das sombras é a outra Bem bonito Gostei demais demais Dessa mochila Pequeno Kevin Também aqui mais uma mochila Sombria Não gosto muito dele Como eu sempre digo pra vocês Mas tá aqui Bem legal mostrar Gato ornamentada Da mulher gato Perfeito Também Muito muito bonito Essa mochila combina Com muita coisa Então fica muito legal A capa do homem vulcânico Perfeito também Já tinha mostrado pra vocês Ele no outro combo Então ficou bem legalzinho A bolsa do rex sombrio Mostrei pra vocês No vídeo de hoje Mas é bom mostrar aqui de novo Então ficou bem legal Essa mochila é sensacional Muito muito da hora Gostei bastante Filhote sombrio A mesma coisa Da trícera sombria também Então tá aqui Bem legalzinho Bolsa do bronto Também combinou perfeitamente Esse detalhe que ela tem Ali no braço No geral ficou muito muito legal E por último aqui A unidade de contenção Também ficou perfeito Não sei se eu usaria Mas ficou muito muito bonito Com ela Então é isso mano Esses daqui foram Os combos de mochila Agora bora aqui Pros combos de skin Essas foram as skins Que eu separei aqui Pra gente ver Começando pela Power Short Original Ficou muito muito bom Com ela cara Combinou muito bem Pega muito bem Com a cor da calça dela Achei bem legal A calamidade aqui No estilo padrão dela Com a cor roxa É o estilo da calamidade Que eu mais gosto Mas vai aí do seu gosto Pra mim o padrão É o mais bonito Eu gosto demais demais Desse estilo dela padrão Enfim Bem da hora Guarda do amor caído Muito muito lindo também Encaixou perfeitamente com ele Gostei demais demais Tempestuoso Tempestuoso Combinou Combinou mas eu não usaria Porque não tem muito estilo Da skin Só combinou pela cor mesmo Aqui a arca Que eu já mostrei pra vocês Bem legal O homem é a mesma coisa Também já mostrei pra vocês Perfeito Crepúsculo ficou muito muito lindo Foi definitivamente Uma das que eu mais gostei Ficou muito muito bom com ela Agora começando aqui As skins sombrias O Jonas Sombrio Ficou muito legal com ele também Tem até o mesmo movimento Que a roupa dele Como eu disse pra vocês Na outra skin Coringa Sombrio Mesma coisa Ela só ficou um pouco torta Nas costas dele Mas ficou bem legal Dá pra usar bem de boa Cavaleira Rubra Sombria Mesma coisa Fica lindo demais Cara Muito muito bonito Ficou muito bem nela Bombardeira Sombria Também muito muito legal E aqui a própria Power Short Sombria Perfeito Estrela do Sintetizador Também foi uma skin Que eu achei muito muito linda Ela é uma roqueira Então fica bem legal Essa guitarra com ela Eu gostei bastante A renda também Fica muito lindo Combina muito com o estilo Do cabelo dela Achei que ficou bem legal Agora aqui o Rec Sombrio Que eu mostrei pra vocês No vídeo de hoje Tá aqui os dois estilos dele Vai aí qual você preferir O roxo Fica bem mais bonito Eu gosto bem mais A Trícera Sombria Mesma coisa Também mostrei pra vocês hoje O estilo roxo É o mais bonito E por último A Quebra Queixo Que também ficou bem legal Com ela Enfim É isso Esses daqui foram os combos Pra Power Short E a mochila dela E é isso manos Essa daqui Foi um combo muito legal Gostei bastante dela Enfim Vou lá separar os combos Pro homem E já volto manos Então manos Cheguem aqui agora Bora pros combos Do homem Na minha opinião É o melhor skin do pack Enfim Essas foram as mochilas Que eu separei pra ele Bora ver aqui Como que elas ficam Começando aqui Começando aqui pelas asas Da Valkyria Vulcânica Que fica muito Muito bonita com ele Combina muito bem Eu gostei bastante Capa do Cão de Combate Vulcânico Fica muito legal também Achei que ficou até melhor Do que a capa dele Eu gosto demais Essa capinha Encaixou muito Muito bem com ele Gostei bastante Laço da Líder da Equipe De Abraços Perfeito também Ele ficou um pouco bugado ali Mas no geral Fica bem legal Cadeado do Prisioneiro Também combina muito bem Porque ele tem um tipo De lava ali dentro Então fica muito bom Escudo do Cavaleiro Negro Perfeito também Ficou muito muito bonito Capa do Ragnarok Eu achei que encaixou bem com ele Ficou bem legal Deu um estilo bem legal Pra skin Então gostei bastante Ficou bem bonito Capa do Batman Dos quadrinhos Ficou muito legal Combina porque ela é preta Toda Dark Achei que ficou bem legal Com o estilo da skin As Asas Dark Já mostrei pra vocês Várias vezes Enfeitiçada do Mago Também ficou perfeita Aqui no estilo de lava Obviamente Estilo normal não combina Mas o estilo de lava Ficou muito muito bom Asas de sombras Do Sombra Oculta Perfeito cara Ficou muito muito bonito Com ele Guitarra da Power Short Já mostrei também Pra vocês aqui Várias vezes Última Luz do Reino Perfeito também Encaixou muito bem Ali nas costas dele Ficou um estilinho Muito clean Muito bonito Eu gostei bastante A própria capa dele A Mortalha de Batalha Vulcânica Ficou muito muito bonito Com ele também E por último A Pedra de Fenda Que eu gostei demais Dessa mochila com ele Sério mesmo Ficou muito muito bom cara Não tenho o que falar Gostei bastante E é isso Essas daqui foram as mochilas Agora bora aqui Pras skins Então essas foram as skins Que eu separei pra vocês Começando aqui pelo Cão de Combate Vulcânico Perfeito Essa daqui também É uma das skins de lava Que eu mais gosto Ficou muito muito bom com ele Valkyria Vulcânica Mesma coisa Eu não gosto muito dela Mas ficou bem legal Inferno também Combinou muito muito bem Com o estilo dele Combina bem com o fogo Que ele tem ali na cabeça O próprio Ruina Que eu tinha mostrado A mochila dele pra vocês Então bem legal também Voyager Sombrio Perfeito Combinou bem com os detalhes Em laranja e preto Que ele tem A Ark Que eu já mostrei Várias vezes também A Brasa Ficou muito legal Aqui com ela No estilo padrão O estilo noite Obviamente não combina Mas O padrão Ficou bem legal Eu gostei demais Combina com o fogo Que ela tem na mão Bela dona Também ficou muito muito bom Com ela Eu achei que combina No geral Com o visual da roupa dela Fica muito muito legal A Artilheira de Gengibre Aqui no estilo queimado Obviamente Pra fazer sentido Aqui com a capa Então ficou muito bom O estilo padrão Obviamente Não combina tanto Até combina Mas não tanto Então Eu prefiro o queimado Eu gostei bastante Com o queimado Mas vai aí Do seu gosto Enfim A Power Short Mostrei aqui várias vezes Também A Power Short Sombria Ficou bem legal O Quill É uma skin Que eu quase nunca Mostro aqui pra vocês Mas eu achei Que essa capa Encaixou bem com ele Ficou bem bonitinho Então eu gostei bastante O próprio Presságio O Homem Fica linda com ele Encaixa muito muito bem Na skin Eu curti Achei que ficou bem legal O Castor Também ficou muito muito lindo Com ele Encaixou ali muito bem Na roupa dele Então no geral Eu gostei bastante E por último O Zé Abóbora Que também ficou muito muito legal Ele é bem magrinho Então uma capa assim Fica bem legal Nele Então é isso Manos Essas aqui foram as skins E esse foi o vídeo Não tem muito mais O que mostrar Mostrei tudo aqui Pra vocês Como eu disse pra vocês Eu achei que esse pacote Seria absurdamente caro E eu ia demorar Pra comprar Mas enfim Ele tem um preço bem legal Eu acho que vale Bastante a pena Pela quantia de itens Que vem Você vai ter muitos itens Aqui pra usar Então vale muito a pena E caso você não possa Comprar ele agora Não precisa ter pressa Porque ele é um pacote Que ele é vendido Também em mídia física Então por mais Que ele saia do jogo Você ainda vai achar Códigos dele em sites Pra vender Em lojas Nos Estados Unidos Por exemplo Vai ter em todo lugar Então não é um negócio Que você precisa se apressar Totalmente pra comprar Eu peguei aqui rápido Mesmo pra gravar Pra vocês Enfim Na minha opinião Vale demais a pena É o maior pack Que a Epic já fez Vem muita muita coisa nele O pessoal Tava muito hypado por ele E é isso manos Esse foi o vídeo Deixem nos comentários O que vocês mais gostaram Do pack Se vocês gostaram do vídeo E é isso Se você gostou Deixa o seu like Se não for inscrito no canal Se inscreve pra dar aquela ajuda Lembrando Se você não usa Meu código de criador Meu código de criador É o código marcondo Você me ajuda muito Muito mesmo Usando ele E é isso manos Até o próximo vídeo E... Tamo junto